Olá pessoal, que alegria estar aqui com você mais uma vez no nosso canal e antes de tudo já quero te perguntar se você já se inscreveu dele, já apertou o sininho, já deixou seu joinha, seu comentário porque isso é muito importante para o nosso desenvolvimento aqui do canal então hoje vou mostrar pra você uma calcinha maravilhosa que iremos fazer, gente olha as costas, feita no elástico digital que a gente tem lá na Sonata em várias estampas e eu quero então agora mostrar pra você lá na mesa quais são os materiais que iremos precisar, vem comigo Oi meninas, quem estava com saudade aí dos nossos vídeos, estamos de volta e hoje nós vamos fazer uma calcinha que é muito vendável porque assim, gente, não adianta você fazer uns modelinhos se não for vendável ele pode ser até lindo, né, mas se ele não viste bem ou não for uma peça atrativa para venda não adianta você fabricar e esse modelinho aqui é muito lindo então a gente vai fazer, vamos precisar para essa peça a microfibra na cor etéreo, gente porque essa cor aqui eu sou apaixonada então a gente vai precisar da microfibra, do forrinho de algodão todos esses materiais você tem na Sonata, viu gente e você vai precisar das rendas para você colocar na frente da calcinha o viés de acabamento e esse elástico maravilhoso, gente pelo amor de Deus, não aguento, eu sou apaixonada com esses elásticos, gente porque dá um tchan na peça que eu fico louca então é isso aí, bora lá para a nossa costura? então, gente, vamos começar então a nossa calcinha que vai ficar maravilhosa o que é que você vai fazer? nós pegamos aqui a parte das costas para a gente começar então você vai olhar qual que é o lado direito do tecido, né? aqui, esse aqui é o lado direito e esse aqui também é o lado direito o que é que você vai fazer? você vai colocar direito sobre o direito, ok? nós vamos colocar e nós vamos overlockar essa parte aqui e essa parte aqui também, ok? então vamos começar então a fazer isso na nossa máquina overlock vamos lá isso aí então a gente vai dar início à nossa costura essa calcinha, gente, ela é muito linda muito confortável e muito sexy vão gostar muito de estar fazendo ela e é uma peça vendável e que você vai precisar de poucos materiais então o retorno dela é maravilhoso então vamos lá e do outro lado também isso do outro lado faça o mesmo processo gente, e o sutiã dessa calcinha também vai ficar demais, viu? aí você confere se você pegou tudo, tá vendo? confere direitinho vira do lado avesso porque às vezes no ruim você overlockar às vezes sai alguma coisa fora, né? e se sair é agora que é a hora de você consertar depois que você desvirar e costurar na peça já não tem mais tempo então essa aqui é a nossa parte das costas agora nós vamos preparar a nossa parte da frente ok? já vou pegar e volto já já ô gente então vamos agora para o nosso próximo passo né? aqui essa parte da frente você vai colocar o direito do tecido pra cima tá vendo? direito do tecido é onde que tem uns risquinhos sabe? você olha do outro lado tá lisinho você olha desse lado de cá tem uns risquinhos depois eu vou mostrar mais perfeitamente de perto pra vocês estarem vendo então agora o que que nós vamos fazer? nós vamos segurar overlockar a nossa rendinha nas laterais pra facilitar depois a parte do viés que nós vamos passar na lateral ok? então esse é o nosso próximo passo de agora então vamos lá? ok agora o que que nós vamos fazer? agora nós já vamos costurar o nosso forrinho como que vai ser? gente você vai pegar aqui vai colocar o direito deixa eu só ver aqui se esse aqui é o lado ou se esse é o de cá não é o de cá mesmo o que que nós vamos fazer agora? você vai colocar o direito do tecido sobre o direito da renda, né? que tá aqui e aqui você vai colocar também a mesma coisa direito com o avesso só que nós vamos começar a overlockar do lado de cá viu? porque senão se costurar do lado da microfibra ela vai empurrar e vai escorregar então é melhor que a gente faça esse processo do lado aonde está o forro então a gente vai organizar aqui preparar aqui isso pra poder vir aqui e a gente overlockar ok? isso aí vamos lá só puxar a renda aqui pra renda não sair fora muito bem isso aí aí você vira e vê se pegou todo tudo olha de cá se pegou tudo e se pegou a rendinha pegou está ok agora nós vamos lá na nossa galoneira pra gente poder passar o viés aqui e depois colocar as nossas costas ok? agora pessoal a gente já está aqui na nossa máquina galoneira lembrando do aparelho que você precisa adquirir na sonata gente que perfeição igual eu falo em todos os vídeos esse aparelho meu aqui é pra galoneira que não é plana galoneira vazada tá? mas a gente tem lá na sonata um plano e chegou agora pra galoneira também que não é plana só que você quando for comprar o aparelho comunique com as vendedoras qual tipo que é a sua máquina galoneira ok? e esse aparelho aqui pra galoneira plana dá pra você colocar também na máquina três pontinhos tá? então vamos lá o que nós vamos fazer aqui? nós vamos então passar o nosso viés aqui na nossa lateral da calcinha antes da gente fazer a união com as costas ok? então vamos lá muito bem agora nós vamos voltar na nossa galoneira na overlock então gente agora o que nós vamos fazer? nós vamos unir as costas tá? na frente depois que você fizer o viés não pode ser antes não tá? o que você vai fazer? você vai virar do lado avesso essa parte das costas vai colocar essa costurazinha aqui no meio tá? e nós vamos vestir né? colocar aqui a calcinha dentro isso aqui lá dentro até chegar aqui na frente tá? porque aqui agora nós vamos pegar e vamos passar a overlock tá bom? então vamos lá prepara aqui põe bem no meio aqui a costura viu? eu não alfineto e não faço nada disso não gente mas se você tiver dificuldade nada te impeça de você estar alfinetando tá? então vamos lá ok? isso aí e vamos overlockar ok? até chegar no final da peça muito bem vamos desvirar agora isso ficou certinho e agora nós vamos para o próximo passo que é lá na galoneira novamente ok? gente tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar para vocês antes da gente ir lá na galoneira nós vamos virar aqui do lado avesso nós já vamos passar uma costurinha aqui prendendo aqui tá? o final aqui do nosso overlock certinho aqui ó nós vamos vir aqui fazer um retrocesso aqui e depois um retrocesso aqui também tá? para depois a gente desvirar e já ficar sem perigo nenhum disso descosturar tá bom? então vamos fazer esse aqui primeiro aí você vem dá aquela costurinha volta costurinha volta se você quiser dar continuidade pode vir até na frente melhor ainda viu? dá aquela costurinha volta e pronto ok? ok? aí vai segurar mais ainda tá vendo? essa parte aqui vai ficar mais firme tá bom? então é isso aí agora sim agora nós podemos na realidade eu vou voltar lá na minha overlock para eu poder fechar o elástico mas aí não vou nem filmar não só vou mostrar para vocês e já vamos direto para a nossa galoneira vamos lá? gente agora que nós estamos aqui na galoneira olha que linda que vai ficar nossa calcinha gente vocês não acreditam não? vai ficar maravilhosa o que é que eu fiz? eu não filmei não mas lá na minha overlock eu uni os elásticos tá? a ponta dos elásticos do elástico a gente vai colocar tá vendo? na modelagem vem a medida do cos vai tudo certinho viu gente? se não se caso acontecer no kit não tiver não mas tem sim eu acho tem certeza que tem no molde sim absoluto aí agora o que nós vamos fazer? nós vamos pregar então esse cos só que o que que é a Renata gosta de fazer primeiro gosta de passar o viésinho aqui primeiro e aqui para depois passar a galoneira em cima tá? então é o que a gente vai fazer viu? não precisa estar muito tensionado deixa eu ligar minha máquina não precisa estar muito tensionado viu? vamos lá isso tá vendo? pode cortar aqui mesmo que nós vamos prender aqui depois tá? e aqui nas costas a mesma coisa ok? não tensiona muito isso ok? que agora nós vamos passar por cima aqui agora prendendo o elástico ok? a primeira coisa que nós vamos fazer gente é o seguinte aqui você já pode cortar que vai passar o elástico por cima não tem problema não eu gosto que o acabamento ficar mais bonitinho por dentro aqui nós vamos medir tá gente? nós vamos fazer a medição aqui nós vamos fazer a medição do elástico aonde que é que ele vai bater você vai marcar aqui no elástico quatro pontos pega pra mim uma tesoura Fran? quatro pontos viu? a Fran tá aqui me auxiliando né Fran? não, tesoura não pode pegar um lápis falei errado então você vai marcar quatro pontos no elástico ok? aqui já é um ponto tá? aí dentro dessa caixinha tem isso eu tenho uma coleção de lápis gente eu gosto muito desse lápis aqui até vou pegar pra vocês verem que na costura eu gosto muito desse lápis tá vendo? ele é o... deixa eu ver aqui é o 4B tem o 6B tem o 8B eu gosto muito desses lápis então aqui você sabe que é um ponto né? você vai marcar quatro pontos aqui você sabe que é outro depois você vira põe um ponto com o outro que aí vai... já vai te dar o outro... os outros dois pontos que é aqui né? e já vai me dar o outro ponto do lado de cá então você já marcou os quatro pontos agora eu vou precisar de alfinete certo? porque o que nós vamos fazer? essa costura aqui gente vai ficar pra trás viu? então nós sabemos que atrás o meio é essa costura aqui né? então você vai vir com essa parte aqui do overlock pra trás e já vai vir e vai costurar alfinetar né? alfinetar aqui ó deixa eu pegar aqui o alfinete o alfinete gente você põe ele virado tá? porque se você põe ele virado assim aí na hora lá da galoneira você pode passar por cima não precisa de você estar retirando né? o seu elástico o seu alfinete isso aí você vem aqui e alfineta aqui no final novamente do mesmo processo ok? isso aí vem do lado de cá e alfineta do mesmo jeito o mesmo processo é uma calcinha gente fácil de fazer custo benefício dela é bom fica linda tá vendo? é isso aí ó e agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado viu? vamos marcar aqui o meio? vamos isso vou marcar aqui o meio isso então a gente tem que pegar aquele meio onde a gente marcou tá vendo? fez uma marcaçãozinha e vai colocar aqui no rumo desse outro meio tá? isso aqui ó isso pra ficar certinho viu gente? senão vai ficar um lado mais da cintura maior do que o outro isso não pode acontecer conferindo aqui certinho vamos alfinetar tá vendo? se você colocar o alfinete nessa posição quando você passar na galoneira você vai poder passar por cima e não vai dar problema na sua costura não vai quebrar a agulha nem nada certinho tá vendo? olha aí como vai ficar bonitinha a nossa peça gente vai ficar maravilhosa agora o que nós vamos fazer? passar a nossa overlock aqui a nossa galoneira aqui agora ok? então gente vamos então agora né? já preparei tudo aqui nós vamos começar aqui de trás tá? nesse pontinho aqui de trás vamos ter que tirar aqui o meu aparelho só um minutinho na verdade eu não vou tirar ele não eu só abaixo ele aqui peraí isso porque agora nós vamos passar sem o aparelho né? sem o viés então a gente tira aqui eu só abaixo ele aqui tá vendo? e aí agora o que nós vamos fazer? nós vamos começar então aqui eu vou falar pra vocês o seguinte é aquilo que eu falei pode passar em cima do da da agulha viu gente? não tem problema não deixa que ela esteja assim virada ok? então você vai vir aqui na beiradinha e nós vamos passar até chegar aqui na frente não precisa vir no elástico todo viu gente? é só aqui aonde nós estamos querendo pregar ok? isso na realidade eu não precisava ter começado no meio porque eu esqueci que a gente não ia contornar o elástico todo eu já poderia ter começado daqui ó depois eu vou desmanchar e aí eu começo de novo é porque quando você vai dar a volta em todo aí sim você começa aqui do meio e vai até o final mas a hora que chegou aqui que eu me lembrei que a gente não vai contornar então eu poderia ter começado a costura aqui da ponta mas não tem problema depois eu desmancho e faço ali de novo então aqui então né? como eu falei ali vamos começar aqui na ponta e vamos vir até aqui na frente ok? então vamos lá gente é muito gostoso fazer essa peça viu gente? o elástico fica muito bacana enriquece a peça esse elástico é um elástico digital que a gente tem ele em vários modelinhos lá na Sonata com várias estampas viu? então fica aí a dica pra vocês que você está fazendo uma peça bem bacana e diferenciada aí pro seu cliente né gente? porque o cliente ele custa olha você ver o acabamento como que fica gente eu prefiro eu acho que fica melhor depois eu vou mostrar pra vocês ali na mesa tá vendo? olha a linha da cor certinha aqui a gente corta depois nós vamos fazer um acabamento aqui ó uma travetezinha aqui e aqui pra costura não soltar e aqui agora eu vou dar continuidade eu não sei se eu desmancho acho que eu vou desmanchar aqui e já vou passar aqui de tudo e já volto ok? gente como tá ficando linda nossa calcinha olha as costas dela gente toda fio duplo e tá ficando maravilhosa o que nós vamos fazer agora? aonde a gente acabou aqui a nossa galoneira nós vamos dar um arremate tá? então você vem aqui e costura vai e volta vai e volta não precisa ser muitas vezes não tá gente? no final aqui a mesma coisa pra não descosturar a sua galoneira tá? isso não precisa ser muitas vezes não viu? mesma coisa aqui no final isso e do outro lado também ok? o que eu estou olhando aqui Fran? você tá achando que essa calcinha vai ser sua? gente a Fran tá aqui babando atrás de mim ó então para de pingar aqui em mim tá aqui babando essa calcinha gente já tá achando que a calcinha vai ficar pra ela vai sim vai não todas as peças que eu faço já fica de olho querendo tudo pra ela mas eu amo não tem que amar não viu? você tem só que olhar tem só que olhar pra tira o olho aqui ou então vamos lá é essa aqui agora gente nós vamos colocar aqui agora o nosso lacinho né? olha que gatinho gente essa aqui vai ficar pra mim tá? tá o lacinho gente vocês sabem né? a gente levanta aqui o primeiro aqui pra cima aqui e nós vamos costurar pra lá e pra cá fazendo o retrocesso de cá ok? não precisa ser muito desse também não viu gente? e volta de cá levanta a parte de lá e costura aqui também ok? isso olha ó aí quando o seu lacinho voltar aqui ao normal não vê costura nenhuma ficou ficou embutido gente vou lá na mesa mostrar pra vocês que maravilhosa que essa calcinha ficou eu estou apaixonada gente que linda gente olha que gracinha que ficou nessa calcinha gente maravilhosa amei gente muito fofa olha pra você ver puxa aqui embaixo pra o pessoal ver como que ela ficou olha aqui como que ela vai vestir gente vira pra frente agora puxa aí pro pessoal ver olha que luxo gente que gracinha que fica uma calcinha dessa espero que vocês tenham gostado se você não se inscreveu no nosso canal quero te convidar pra você estar se inscrevendo apertando no sininho pra você estar sempre recebendo as nossas notificações e agora nós vamos gente deixar aí em cima pra vocês outros vídeos nossos sugeridos pra você estar assistindo e vamos fazer também o sutiã que vai ficar aí no nosso canal conjunto dessa calcinha aguardo você pra ver os outros vídeos beijão tchau 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 tchau